Bem amigo, não dá para fazer um passo a passo como um colega nosso aí escrito pediu, porque isso aqui demanda tempo e ninguém faz uma sequência. Eu faço alguma coisa, paro, vou trabalhar e quando tem uma folga vou, continuo e tal, aí não tem como dar uma sequência aqui, senão ia demorar muito. Então, o tempo que eu tenho aqui, eu acelero o processo e vou fazendo aqui, vou informando o que está acontecendo. Eu já fixei a fonte, coloquei uns fusivos aqui de proteção para as placas, eu já soldei os fios que irão alimentar as placas, que vem daqui da fonte. Eu já fiz uma fontezinha para o receptor aqui, MP3. Eu fiz a ligação do cabo de energia, já conectei a chave liga-desliga, ok? Essa chave eu tirei, daqui eu dei uma fontezinha que estava queimada. Aqui é a chave muito legal. Aqui é a chave. Aqui é mais, vamos lá. Pronto, fiz isso. Agora eu vou condicionar já as placas. Fazer a conexão aqui dos... das entradas de áudio. Que vai direto aqui para... para a coisa, vou adicionar um potenciômetro aqui. Potenciômetrozinho de volume. Isso aí. E vamos atualizando aí de... Aos poucos. Esse é o... Praticamente montado. Foi instalado aqui as placas. Vou fazer a limpeza aqui depois. A entrada auxiliar. Conectores. Que é a saída da caixa acústica. Que eu já... Conectei aqui para fazer o teste nessa caixinha. A fonte já fixa. Que é a pequena fontezinha que vai alimentar o... Modo MP3. E é praticamente isso. Agora vamos para o teste. Vamos fazer aqui um pequeno... Vamos fazer aqui um pequeno... E rápido o primeiro teste. Vamos fazer aqui um pequeno teste no DVD Amplifier. Vou ligar aqui a chave. Já ligou. Bluetooth. O que é que eu fiz aqui? Esse botão de stop. Ficou como menu. Aqui continuou play e pause. E aqui volume e retrocesso. E avanço. Volume e retrocesso. Aqui eu vou mudar para vocês verem. 104. Aumentar aqui o volume. Vejam que já está funcionando. 104. A linha que é auxiliar. Bluetooth. Aqui a gente... Aumenta o volume. Que diminui. E aqui ele passa as gestações também. E aqui a gente retrocede. Ok. Funcionava. Vou colocar agora um pendrive. Para ver como é que se comporta aqui. Pendrive já leu. Não gosto de forró, mas como tem direitos autorais. Eu vou colocar aqui só para testar. Ó. Eu vou colocar aqui. beleza a alimentação aqui tá em torno de 31 volts negativo e positivo e nessas plaquinhas com os dados tá tocando muito bem até medir aqui 32 positivo e 32 negativo tá tocando perfeitamente essas plaquinhas sem chiado sem ruído tá praticamente concluído vou só colocar os bornes aqui a ligação na caixa de som e pronto é praticamente isso aí beleza é que é o projeto concluído é o dvd ampli fai depois de montado eu vim perceber que ele não tem aquelas aletas de entrada de ar aqui ó eu tenho que adaptar um coelhinho aqui eu posso dar um coelhinho pequeno aqui que é a saída das caixas que cortar aqui também entrada de áudio que a antena zinho eu tenho uma proteção zinho nele aqui para não quebrar mas é isso tá funcionando ficou assim posso passar as pastas eu posso mudar aqui para rádio bluetooth e aí aqui eu pausa manda eu buscar aqui tá funcionando como original play pause tá normal aqui só esse esse aqui que é do stop ele tá funcionando como menu que também tá como original que o volume e o que no caso não era o volume era acelerar e passar música aqui ficou o volume e passar a música e sintonizou aí em música em português é desse que vai não vai no seguinte os horários e aqui auxiliar é isso aí galera fiz um amplificadorzinho aqui concluído dá um trabalhinho mas é gratificante você ver ele funcionando beleza valeu